Oi gente, vamos continuar a nossa videoaula de história, livro Eu Gosto Mais, página 327, faz a leitura e vamos começar. Vamos conhecer como aconteceu a expansão colonial na Grécia Antiga. O século 8 a.C. foi marcado por intenso movimento de colonização, decorrente da necessidade de terras férteis, por causa do aumento populacional ocorrido na época. Só para a gente relembrar, havia os gênios, que eram as comunidades rurais. A população dessa comunidade, dessas comunidades, começou a crescer de tal forma que não havia mais alimentos para todo mundo e também não havia terras férteis para que todos pudessem plantar. Então, sem ter mais terras na Península Balcânica, os gregos iniciaram intensa navegação pelo mar Mediterrâneo, fundando colônias. Essa emigração grega foi denominada Segunda Diáspora. Lembrando que Diáspora quer dizer dispersão, separação. As pessoas saíam de suas terras em busca de outras terras, de terras férteis para poder plantar. Lembrando também que a primeira Diáspora foi causada pela invasão dos Dórios. As colônias eram politicamente independentes, apesar de manterem vínculos com suas cidades de origem. Consideravam-se pertencentes à comunidade helênica. Não havia grego. Eles eram helênicos. Helênico é relativo a ela de que era o nome pelo qual a Grécia Antiga era conhecida. O colonialismo provocou uma expansão da agricultura, da pecuária e do artesanato, tanto nas colônias como na própria Grécia. Houve desenvolvimento comercial como resultado da abertura de novas rotas. Lembrando também, chamando a atenção, para uma das principais colônias fundadas nessa época, a colônia de Bizâncio, que mais tarde tornou-se Constantinopla e hoje é Istambul. Agora vamos conhecer um pouco como se deu a formação das cidades-estados ou polis. O período da história grega, que se estendeu do século VIII a.C. até o século V a.C., caracteriza-se por transformações políticas e sociais e pela consolidação das cidades-estados. Houve um enriquecimento da aristocracia e a desigualdade social acentuou-se. A sociedade grega foi se tornando escravista. Os escravos eram conseguidos principalmente nas guerras, além de existir o escravismo por dívidas. Então funcionava dessa forma. O camponês adquiria um empréstimo com um aristocrata, que era o proprietário da terra, e não conseguia pagar esse empréstimo. Ao não conseguir pagar esse empréstimo, ele se tornava escravo até que a dívida fosse paga. As tensões sociais e as crises levaram alguns gênios a se unirem, formando uma frátria. Certo número de frátrias reunidas formavam uma tribo. Aos poucos, as tribos de dada região passaram a se agrupar, formando a polis, a cidade-estado grega. Polis quer dizer cidade. Nós temos Teresópolis, Florianópolis. Nas cidades-estados não existia um governo único. Cada cidade-estado tinha suas leis, seu governo, sua economia e sua sociedade própria e independente. Cada cidade-estado era governada por um rei, o Basileus. Assessorado por um conselho, formado por representantes da aristocracia. Havia também uma assembleia popular composta pelos cidadãos, aqueles que tinham direitos políticos, porque nem todo mundo podia votar. As mulheres não podiam votar, os escravos, os estrangeiros. A Grécia teve inúmeras cidades-estados importantes, dentre elas as quais se destacaram Esparta e Atenas. Agora, atenção para essa imagem. O Palácio do Governo e os Templos eram construídos em uma colina fortificada, chamada de Acrópole. Agora, aplique seus conhecimentos. Realize as atividades das páginas 328 e 329 do livro Eu Gosto Mais e também as atividades da página 71 da Taboada. Até a nossa próxima videoaula. Um grande beijo! Tchau, tchau, tchau.